Próximo, Edgar Sasaki. Boa tarde a todos. Nesse período eleitoral, além de campanha, nós temos andado bastante pela cidade. Toda vez que aparece uma demanda, a gente está correndo atrás. Mas, também durante esse período de uma semana, nós tivemos aí no dia 13 de setembro o Dia do Agrônomo. É o Dia Internacional do Agrônomo. Então, eu gostaria que passasse um vídeo aí. Eu quero parabenizar todos os agrônomos pelo Dia Internacional do Agrônomo. O agrônomo é muito importante na produção e também na orientação e na extensão rural. E também eu, quando fui secretário de Agricultura do município, nós criamos vários programas aqui em Jacarei. A Patrulha Agrícola Mecanizada, que é aquele trabalho de aração, gradeação, de preparo do solo, foi um deles. Outro é o projeto de escalagem, que faz com que realmente os produtores obtenham o calcário mais barato. Fora isso, também nós temos projetos de extensão rural, de orientação e também na segurança alimentar do nosso município. Bom, então, dia 13 foi o Dia Internacional dos Agrônomos. Então, eu quero aqui parabenizar a todos os agrônomos aqui de Jacarei pelo dia. E mandar um abraço aí para o Eduardo Igutti, o Jorge Miochi, que são agrônomos aqui de Jacarei, e também para a Carlinha, que foi minha assessora. Um grande abraço para vocês aí. Bom, o outro slide. Eu estive fazendo uma doação de sangue no sábado passado. É o Doa Jacarei. Um programa aí que a Maria Amélia, ela encampou, né? Então, vem o pessoal do Hemocê, de São José dos Campos, para fazer a coleta a cada dois meses. E, no sábado passado, essa equipe do Hemocê esteve aqui fazendo essa coleta. Eu, como sou um doador já há bastante tempo, eu fiz a 22ª doação nesse sábado passado. Então, isso aconteceu ali no SIM. E eu acho de suma importância a doação, porque a doação de sangue é salvar vidas. E eu fico muito feliz do meu sangue poder estar salvando vidas aí. Então, se todos pudessem também seguir um exemplo da gente, no sentido de doar para salvar vidas, seria muito importante. Então, fica aí meus parabéns aí para a Maria Amélia, né? Que começou com esse programa. E a cada dois meses, nos meses ímpares, né? Está ocorrendo aí essa doação aqui em Jacarei. E sempre ocorre ali no SIM, aqui da Secretaria de Saúde. Bom, é o slide 3. O slide 3 mostra a entrega de 83 títulos de regularização para os moradores do Vila Ita 2. Então, todo o processo começou... Aliás, o bairro, depois de 20 anos, está realmente, até que enfim, concluída a regularização fundiária do Vila Ita 2. Está localizado ali, próximo ali, o Jardim Emília, no caso. E, no total, são, na verdade, 208 lotes, sendo que tiveram as suas matrículas emitidas 83 famílias que cumpriram com os requisitos legais do Reúbe, Reúbe S. Então, é lógico que tem bastante gente que ainda estão nesse processo de receber o título definitivo no caso, mas, no saldo passado, houve a entrega desses 83 títulos a 83 famílias. Então, parabéns aí à Priscila, que é a presidenta da Fundação Prolar, assim como também ao nosso prefeito Izeia Santana, que fez a entrega no saldo passado. Infelizmente, por questão eleitoral, nós, vereadores, não pudemos estar participando dessa importante ocasião que ocorreu no saldo passado. Está bom? Bom, o slide 4. Nessa foto estão o nosso prefeito Izeia Santana, assim como também a Malu, que é a provedora atualmente, a dona Elisete e o Rubinho. Então, ocorreu na sexta-feira passada a entrega da revitalização de uma parte da Santa Casa, que é o setor da UTI. Então, foram nove leitos de UTI revitalizados. É lógico que essa revitalização está ocorrendo aos poucos. Então, essa é a primeira fase da segunda etapa da reforma da unidade, no caso. Lembro a todos que são 22 UTIs, sendo que existe já uma parte que já foi revitalizada e agora mais nove leitos que foram revitalizados aqui. Então, parabéns aí, prefeito, parabéns a Malu, também a dona Elisete, que está à frente aí da Santa Casa e poder estar fazendo um grande trabalho aqui na Santa Casa, na cidade. É importante destacar que, com essa revitalização, melhorou-se aí o sistema de ventilação mecânica e também foram colocados equipamentos de pontas aí. Então, quer dizer, mais investimentos aí da Prefeitura na Santa Casa de Jacareí. Bom, slide cinco. É uma vistoria que nós fizemos ali na Luca Nogueira Garcês. Estiveram presente o pessoal da infraestrutura, assim como também a empresa que está fazendo a ciclovia ali da Luca Nogueira Garcês. Está uma questão muito antiga, que muitos queriam que realmente acontecesse essa ciclovia, porque se tem um pessoal que usa bastante a bicicleta é o pessoal ali da região oeste, no caso. Então, nós estivemos ali sugerindo algumas mudanças para que ocorresse no sentido de melhorar, principalmente, a questão da drenagem em si. Então, eles estiveram nos ouvindo e ficou combinado que irá ocorrer essa drenagem ali na Luca Nogueira Garcês, ali na altura do antigo Casa de Passagem, no caso. Bom, o próximo slide. Esse slide mostra uma visita que eu fiz ali no centro de reserva de água. É nesse local que tem uma caixa, é uma caixa d'água de 800 mil metros cúbicos, esse local onde é feita toda a distribuição de água na região oeste. Então, é água que vai por Igarapés, assim como também Nova Jacareí, Nova Esperança, ali também o pessoal Terra de São João. Então, toda a água é distribuída nesse local, que fica ali na Diogo Fontes. Então, como estive acompanhando aquela obra do Diogo Fontes, naquele desvio que foi feito, o bypass que nós chamamos, naquela obra para fazer a colocação das aduelas, como eu estava próximo daquela obra, eu fui fazer essa visita, juntamente com o Almauri, que é responsável pela unidade, e também esteve presente também o Djalma, que é da equipe do SAI, que nos acompanhou nessa visita. É impressionante realmente o tamanho do equipamento que está aí. E é daí que é controlada toda a água que abastece a região oeste de Jacareí. Bom, eu quero aqui parabenizar a Associação Comercial, em nome do Jaime Fortes, que é o presidente, a Associação Comercial Industrial de Jacareí, completa hoje 85 anos de existência. Então, parabéns aí à Associação Comercial, a todos os associados dessa associação, que completou aí 85 anos na data de hoje. E também eu quero aqui pedir para vocês, vou fazer aqui uma propaganda, aqui para vocês, vai ocorrer a 12ª noite da Paeja, que será no dia 11 de outubro, das 19 horas, às 23 horas, no Espaço Lessix. Então, quem puder ajudar o CEPAC, o CEPAC está organizando esse evento aqui, se puder puxar a câmera aqui, der um zoom aqui para mim, a técnica, se puder passar aqui a câmera. Esse é o convite da noite da Paeja. O custo dela é de R$ 120,00, então, quem puder comprar para ajudar a CEPAC, o Marquinhos do CEPAC irá agradecer no caso, tá bom? Então, esse é um evento que irá ocorrer no dia 11 de outubro, das 19h às 23 horas, no Espaço Lessix. Então, fica, olha, o convite para vocês verem, tá bom? Bom, para encerrar, eu quero aqui pedir que passe o slide 7, os nossos contatos, então, as pessoas que queiram entrar em contato conosco, através desses contatos, poderão estar pedindo a nossa presença, muitas vezes, em algum local, ou mesmo fazer uma visita aqui para a gente, no caso. Então, fica aqui um grande abraço a todos, semana que vem estaremos aqui de volta novamente. Amém. Amém.